Oi pessoal! Outro dia, outro aventura! Hoje estamos aqui no Teatro de Itália, em Laranjeiras, em Lisboa, perto do Zoológico. Está perto do zoo. E há uma exposição nesse pequeno edificio. Vamos ver o que podemos encontrar lá. Tchau, pessoal! Oi gente! E no vídeo de hoje, a gente vai ver hoje nessa exposição aqui no Teatro de Itália. Que lindo que é, né? E vamos ver a exposição do Conde de Farroubo. E bora lá com a gente! E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e let's go! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto